Senhor Kofa, mirando com a qualidade de ensinança, estava indo, então, que ainda não tinha um ministro, que coisa é solução para conhecer? Bom, o que me avisava nós como Fundação de Qualidade Profissional Educacional Corsão, é um ano que estava tendo uma roupa exitosa, também na nossa comissão, um processo para chegar na enorme qualidade, nós acabamos a primeira etapa, então, nós aclou-se com uma conferência na final de novembro, agora aqui, nós começamos aqui de duas etapas, que a gente vai acercar uma grande quantidade de maestros no grupo, no chiquito, e adunar o conteúdo, é aí que nós vamos profundizar para chegar na E, ponto de qualidade de ensinança. Qualidade de ensinança para todo o país, no mundo, com a ideologia, nós vamos profetizar, ofdem qualquer E, essência para o desenvolvimento. Portanto, aqui na Corsão, verdade, nós me se põe, não somente mais atenção na qualidade, mas também fortalecer e criar condições básicas para a nossa ensinança e desenvolver. O maestro é o mais importante, há que provar que a qualidade de ensinança é o maestro é fundamental, mas, o que também é importante, é o desenvolvimento de muitos. E, por exemplo, nos últimos projetos, nós chamamos de um acercamento integral, que é o desenvolvimento físico, desenvolvimento mental, desenvolvimento pedagógico, desenvolvimento social, desenvolvimento familiar, é muito, por exemplo, é um produto de desenvolvimento, e, então, é um produto, e aí também na escola, então, o maestro é que se tem em conta com isso. Então, não é só o aspecto pedagógico, de determinar o adelanto e o éxito de muitos, mas também é o desenvolvimento educacional na casa, educacional, de embargo, educacional para o desenvolvimento físico, o desenvolvimento mental e o desenvolvimento social. E nós põe muita atenção na nossa reparação, que tem bastante provisão, que não tem nem maior nem maestro, não tem altura de provisão, que tem, então, o que nós conseguimos pôr no Ministério, que não tem contato com o outro, para assinar fora de diferente ângulo, para dar apoio e aporte, não é muito, que é isso, que é importante no desenvolvimento, para isso, e, para desenvolver, e, para desenvolver muito, não é muito, para desenvolver o futuro, para desenvolver o país. Pois, qualidade de ensinança, maneira, no mundo, de ser visado, é tão forte, é país, qualidade de ensinança, é base fundamental para o desenvolvimento de um país. Ao respeito do Ministro de Enseiança, o que tem ao respeito disso? Nós compreendemos que, não é o Ministro de Enseiança, dessa maneira, nós vamos lá, o lasto, o luna, o ser reemplazador do Ministro-Presidente, que está, põe, naturalmente, carter, e, 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 o Ministro, que não se apresenta, que ainda, está, unha, que tem a capacidade, não somente de conteúdo, mas também, unha visão, unha quantidade, unha capacidade de manejo, para, e, por, acaparar, e, e, retraso, que tem, de manejo de Enseiança, a atual, para, para, a realidade, que o manejo, falta, hobby ainda, para ser estrutural, e, sem manejo, um manejo, está básico, para, para, que direcção, vai, sem manejo, você não tem direcção, e, sem direcção, não é Enseiança, não por boa.